E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente volta a falar de sociologia, naquele esquema de alternância entre filosofia e sociologia. E hoje a gente vai começar a falar da diversidade cultural. Diversas vezes aqui a gente vai acabar fazendo referência a pensadores, a sociólogos brasileiros, lá da década de 30 e até um pouquinho antes da primeira escola sociológica brasileira. Vamos fazer referência, por exemplo, à questão do mito da democracia racial, do Gilberto Freire. A gente vai acabar fazendo esses pontinhos, mas a gente vai elencando o que for necessário aqui para compreender o conteúdo de uma forma mais abrangente. Beleza? Então, vamos lá. Diversidade cultural. A globalização é um fenômeno bastante complexo, que proporciona a conexão entre diferentes culturas e pessoas locais. Ao mesmo tempo que parece conduzir uma homogeneidade cultural, no sentido que algumas culturas poderiam ser descaracterizadas por influências externas. Também verificamos o movimento oposto, no qual reafirma as diferentes identidades culturais. Vamos falar um pouquinho de globalização. A ideia é que a globalização deveria diminuir as distâncias, aumentar o fluxo de informação, de pessoas, de produtos nos países que estão globalizados. Mas a gente deve pensar o seguinte, que a globalização não funciona de maneira igual para todos os países. ela não funciona de maneira igual para todas as pessoas. A gente tem países, digamos, os países desenvolvidos, que têm ali um outro grau de integração com a globalização. E os países mais pobres, os países subdesenvolvidos, a gente não conseguem ver algo referente à homogeneidade durante o processo de globalização. Inclusive dentro de um próprio país. A gente pode elencar aqui, por exemplo, o nosso estado do Rio de Janeiro. Obviamente que as pessoas das áreas com maior índice de desenvolvimento econômico, IDH, pessoas que vivem ali na Zona Sul, em determinados locais da Barra, têm uma qualidade de vida muito diferenciada daquelas pessoas que estão vivendo ali dentro de uma comunidade, dessas pessoas que estão vivendo em situação de rua. Então, a globalização traz essa exclusão, mesmo você estando dentro de um local dito globalizado. O sociólogo, o filósofo Zygmunt Bauman, faz uma analogia à globalização, falando sobre... utilizando referências como o turista, e, digamos, o vagabundo, aquele que... Enfim, o turista seria o cara que consegue viajar para todos os lugares, o cara que consegue estar sempre comendo bem, conectado às redes, dos diversos hotéis. E ele fala que o turista é algo análogo ao país desenvolvido. Já aquele que não é o turista, o andarilho, isso que ele chama de andarilho, é aquele que está preso no local que a sociedade impõe, que ele deve seguir os passos do turista, mas as condições financeiras, as condições sociais, ancoram no seu local de nascimento e ele não consegue reproduzir o que o turista faz. Então, ele faz essa analogia para comparar a globalização. Em países desenvolvidos, ela vai dar super certo, ela vai ter uma outra conotação. Em países pobres, ela vai ter uma conotação diferenciada. Beleza? Até mesmo as culturas consideradas dominantes estão suscetíveis à influência de outras culturas. Aí é que a gente está falando do quê? Da influência, da troca do fluxo de informações. Por exemplo, vocês aí que... Digamos aí que alguém que leia um mangá, por exemplo, uma revista, um quadrinhos produzido no Japão. Há pouco tempo atrás, na década de 90, os mangás basicamente não eram publicados no Brasil. Hoje, se a gente... Se sai um mangá novo lá do One Piece, em um dia, dois, três dias, no máximo, senão, muitas vezes, no mesmo dia, já tem uma tradução para você ler aquele capítulo na internet. Isso aí a globalização permite, esse aumento de fluxo. Beleza? Mas, falando novamente do... Pegamos o Japão aí, né? Vamos pegar, por exemplo, a China, vamos pegar outro país. Ela influencia, os países globalizados, eles sofrem influência. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem a Chinatown, que é a maior população chinesa fora da China, que é um bairro que funciona ali como uma resistência cultural dentro dos Estados Unidos. Ou seja, dentro dos Estados Unidos, a gente tem um bairro que segue a cultura tipicamente chinesa. Então, a gente tem esse movimento de resistência cultural, a gente tem um movimento de englobar, de misturar influências, como, por exemplo, aqui no Brasil, o Mangu Bich, do Nação Zumbi, que pegou ali referências do Maracatu, ali do Nordeste, do Pernambuco, e plugou guitarras e fez ali um novo tipo de som. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Beleza? Vamos seguir aqui, então. É possível perceber tais dinâmicas nas metrópoles, em que se verificam diferentes influências culturais e hábitos, linguagem, vestimentos, arquitetura e culinária. A dinâmica do contato entre diferentes culturas também pode gerar novas expressões culturais. Durante a década de 90, surgiu no Brasil um movimento musical denominado Mangu Bich, representado pelo músico Chico Sainz e pela banda Nação Zumbi, que fez exatamente isso que eu falei. Pegou ali o elemento do Maracatu, da cultura regional ali de Pernambuco, e plugou guitarras, baterias, e fez aí o chamado Mangu Bich, um rock com a pegada de Maracatu. Aqui é uma foto do Nação Zumbi, Chico Sainz não é mais vivo. Então vamos seguindo aqui. A globalização tem propiciado o contato entre diferentes realidades culturais e a emergência de novas manifestações culturais que devem ser reconhecidas em sua diversidade. Essa atitude é defendida pelo multiculturalismo, que almeja a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural, para que todos sejam respeitados em suas diferenças. Agora vamos falar da diversidade cultural. A diversidade cultural... Todo mundo fala aí que o Brasil é um país muito diverso, mas durante muito tempo essa diversidade cultural, essa miscigenação que existe no Brasil, por exemplo, não foi considerada algo positivo. Durante o século XIX, por exemplo, havia aí as teorias racialistas que viam a miscigenação brasileira como algo ruim. Aí vem a primeira geração de sociólogos brasileiros ali, como, por exemplo, Gilberto Freire, que vai falar sobre a miscigenação como algo positivo. Vem Sérgio Buarque de Holanda, vem Caio Prado Júnior, e vão trabalhar ali a questão da miscigenação como algo que favoreceu a sociedade brasileira. O Brasil tem múltiplas expressões culturais. Notamos com o contínuo esforço em estabelecer uma identidade nacional brasileira. Num país múltiplo, é difícil a gente conseguir construir uma diversidade cultural. E mesmo nesse processo de construção da diversidade cultural, por algum movimento elitista de determinados grupos, acaba-se elencando determinadas coisas e deixando outras no esquecimento, mesmo que isso traga uma grande identidade cultural regional e até nacional. Por exemplo, se a gente fala de Brasil, a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de samba, a gente vai falar de capoeira, a gente vai falar de carnaval. São elementos que foram construídos ao longo da história, em detrimento de outros. Vamos aqui. A tentativa de definir uma unidade cultural para a nação, muitas vezes implicou na supressão de sua diversidade cultural, uma vez que algumas expressões foram elevadas a símbolo da nação e outras foram ocultadas, ao mesmo rejeitadas pelo Estado brasileiro. Diversos símbolos nacionais, na atualidade, têm origem em expressões culturais populares, que por muito tempo foram marginalizadas ou até mesmo imprimidas pelo Estado. Olha aqui. O primeiro quadro que a gente tem aqui é a capoeira. A gente fala de capoeira quando a gente está falando do processo de escravidão no Brasil. É uma arte marcial que se confundia com uma dança, que surgiu entre os negros escravizados, que fingiam que estavam dançando para enganar os seus opressores. E a capoeira vai ser marginalizada durante muitos anos no Brasil. No início do século XX, ela vai ser criminalizada. E só em cerca de 1940, já no governo Vargas, dentro do Estado Novo, é que a gente tem a descriminalização da capoeira. O samba também é algo que era relacionado à malandragem, à marginalização. E veja, o samba era algo predominantemente... O samba era produzido, feito em áreas de baixo valor econômico de pessoas pobres. Tem um livro muito bacana do sociólogo... Não me fugiu o nome dele. Viana. Ele é irmão do Herbert Viana. Não lembro mais. Mas é chamado O Mistério do Samba, que conta ali a origem... Hermano Viana. Que conta ali a origem... Uma das possíveis origens... Obviamente que o livro tem toda uma questão científica, por ser um trabalho acadêmico, mas ele traz ali a origem do samba brasileiro. O livro, se vocês tiverem curiosidade, é muito bacana. Vale a pena ler. E a terceira imagem que a gente está vendo aqui é a imagem do Leônidas da Silva. Leônidas da Silva, ele... Ele era um jogador negro. O futebol, ele chega aqui mais ou menos... Ele vem importado da Inglaterra, chega aqui mais ou menos no final do século XIX. E o futebol, ele era algo das elites. Ele era um esporte praticado por brancos. Os negros, eles não podiam praticar futebol. E alguns clubes, com o passar do tempo, vão abrindo ali vestes para a população negra praticar o esporte. E, obviamente, essa população que praticava o esporte, ela sofria ali o preconceito. E Leônidas da Silva, ele, por exemplo, é acreditada a ele a famosa jogada de bicicleta, a pedalada lá, que faz os gols de bicicleta. Foi Leônidas da Silva que inventou. E ele foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 1938, sendo negro. Outro caso relevante do futebol é a questão, por exemplo, do grito do pó de arroz na torcida do Fluminense. Não sei se vocês sabem disso, mas existia um jogador chamado Carlos Alberto, que, em 1914, ele entrou para jogar, e, a partir do momento que ele corria e tal, o pó de arroz que ele estava usando para clarear a sua pele começou a sair por conta do suor. E aí a torcida começou a chamar de pó de arroz. Então, o futebol hoje é visto como um esporte de massa, o esporte mais popular no Brasil, mas ele tem a sua origem litista. E, se a gente parar para pensar que o maior jogador de todos os tempos é Pelé, um jogador negro, a gente vê um processo de desconstrução dessa questão elitista dentro do futebol. O racismo ainda existe dentro do futebol, que a gente consegue perceber nos campeonatos europeus, que, quando os jogadores brasileiros são baiados, outros jogadores que têm origem afro são baiados, ou até mesmo por serem só estrangeiros ali dentro do cenário europeu. E isso é a FIFA, a UEFA, enfim, as organizações de futebol, que tomam as medidas possíveis para atenuar ou acabar com essas questões preconceituosas dentro do esporte. Beleza, gente? Vamos lá. Os símbolos elencados, tais como capoeira e futebol, estão vinculados à noção de uma identidade nacional, ou seja, sobre o que é ser brasileiro e o que define o Brasil. Entretanto, sabemos que atribuir o nosso povo comer feijoada, jogar futebol e ouvir samba não significa sintetizar ou compreender o que é ser brasileiro. Trata-se, portanto, de uma forma, entre tantas possíveis, de descrever algumas características que podem ou não ser associadas a este povo. A definição de Brasil é uma construção social, muitas vezes elaborada com base em representações estereotipadas, que não conseguem dimensionar a diversidade cultural do país. Eu falei para vocês, é um movimento que acaba se elencando, se elevando a determinadas coisas e deixando outras de lado. Então, a identidade de falar que o Brasil é um país do futebol, você está ali sublimando diversos aspectos da cultura do Brasil. Os símbolos nacionais são, na maior parte das vezes, criados por uma ação do Estado brasileiro, no sentido de se apropriar das manifestações culturais populares, relaborá-las, assumindo o papel de fomentar uma identidade nacional homogênea e que suprime e ignora seletivamente outras manifestações culturais existentes no país. Esse papo aí de você enaltecer umas e fingir que outras nem existem. Muitas tradições regionais, apesar de representativas, tais como as cavalhadas, as congadas, o boi-bumbá, o maracatu, entre outras, não ganham o mesmo destaque e relevância. Nesse contexto, o regionalismo se apresenta como forma de afirmação das identidades locais, salientando as diferenças, resistindo à tentativa de homogeneização das manifestações culturais do país. Conflito étnico e racial no Brasil. A gente já falou aí de Gilberto Freire, e Gilberto Freire vai, no seu livro mais famoso, Casa Grande e Senzala, ele vai elaborar uma teoria que ficou conhecida como democracia racial, em que ele basicamente fala que as três matrizes que vão gerar a sociedade brasileira, o negro africano, o nativo americano, indígena e o europeu, viviam de maneira harmoniosa. Daí a chamada democracia racial. A obra de Gilberto Freire foi muito importante, por conta dele ver a miscigenação como algo positivo, no contexto em que boa parte dos estudiosos viam a miscigenação como algo ruim, ali por conta das teorias racialistas que existiam, mas Gilberto Freire peca por conta dessa questão da democracia racial. A construção da nossa identidade ocorre com base no nosso reconhecimento e diferenciação em relação aos outros, não sendo possível, portanto, a construção de uma identidade no isolamento. Então, a nossa identidade é forjada, ela é criada dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade. Vamos lá. Desse modo, é a interação social com outros que possibilita o agrupamento de indivíduos em torno de uma coletividade, a fim de compartilhar elementos culturais, históricos, biológicos, políticos em comum. Isso que eu acabei de falar para vocês, que a identidade cultural é feita dentro de um coletivo, jamais em uma individualidade. Esse processo de afirmação e construção da identidade do grupo também pode, por oposição, implicar a formação de preconceitos, na medida em que geramos uma representação negativa daquilo que se opõe aos nossos conjuntos de valores e corremos no risco de subestimar e inferiorizar o que nos é diferente. Na realidade brasileira, uma das principais formas de preconceito que se encontra incrustadas em nossa formação social é o racismo. A discriminação, tendo por base em origem étnica, a cor da pele, feições faciais, tipo de cabelo, hábitos típicos de um grupo étnico e é considerado racismo. No Brasil, o racismo deriva, historicamente, da imposição cultural dos valores e hábitos europeus sobre os povos indígenas e africanos, produzindo processo de exclusão e negação de valores das identidades desse grupo. Então, por exemplo, os europeus urbados chegam aqui no Brasil, no atual Brasil, em 1500. Vamos falar melhor da América. E todo o conhecimento que os povos de origem aqui do continente tinham são simplesmente ignorados pelos europeus. Eles ignoram a sabedoria local, eles ignoram a hierarquia social, a organização social, os costumes dessa galera e impõem os seus hábitos, os costumes, a sua religião. Beleza? E isso quando eles chegam aqui. Depois eles acabam trazendo os negros escravizados da África, que eles também impunham os seus valores. Então, durante aí, de 1500 até, por exemplo, a abolição da escravatura, em 1888, a gente tem aí uma visão do homem branco impondo os seus valores, os seus princípios, naqueles que estavam na sua colônia, no caso, o Brasil. A gente tem, ao longo de uma história, totalmente etnocêntrica, ou seja, o europeu se julgando melhor do que o outro. A cultura erotéia é melhor do que a outra. Racismo dissimulado no Brasil O racismo tem uma forma muito particular de se apresentar na realidade brasileira, que sustenta as desigualdades raciais e a situação subalterna dos afrodescendentes no país. A antropóloga Mília Schwartz afirma existir no Brasil o racismo dissimulado, que, mesmo sem ser consagrado oficialmente, está presente no cotidiano das pessoas, um exemplo desse racismo foi apontado na pesquisa sobre preconceito racial no Brasil, realizada pelo Instituto Datafone, em 2008. Os resultados indicaram que 91% dos pesquisadores, dos pesquisados, responderam que os brancos têm preconceito em relação aos negros. No entanto, ao serem questionados a respeito, apenas três declararam ser preconceituosos, 3%. Tal resultado demonstra que ainda há um tabu em falar de preconceito racial no Brasil, já que quase ninguém admite o preconceito atribuído tal atitude aos outros. Então, a pesquisa do Datafolha mostra o tabu que é falar sobre racismo no Brasil. Hoje, a gente está vivendo um momento de desconstrução, graças à militância do movimento negro, do reconhecimento da importância da matriz negra para a construção do Brasil. O Brasil é um país majoritariamente negro, vale salientar isso. Mas, voltando a falar da pesquisa do Datafolha, 91% das pessoas que estavam ali na pesquisa falaram que tem preconceito, sim, no Brasil. E, quando eu pergunto se você é preconceituoso, o Datafolha falava assim, não, é só 3% da população ali dessa amostragem falou o que tinha. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Por outro lado, existe ainda uma tendência no Brasil de negar a existência do preconceito racial em nível estrutural ou social, admitindo a sua existência apenas na esfera individual. Desculpa. Isso significa que, em geral, se tende a ignorar o fato de que o racismo é uma prática amplamente difundida na sociedade brasileira, manifestando-se em conjunto com o sistema de desigualdade social por meio da falta de acesso à educação, ao trabalho, à renda e entre outros. Ou seja, o preconceito racial não se manifesta somente no plano privado ou como ação dos indivíduos isolados, mas também em âmbito público, por meio do racismo institucional. Outro fator bastante difundido que distorce a percepção do racismo é a compreensão geral de que as desigualdades sociais são geradas predominantemente por fatores econômicos, sem considerar fatores relevantes como raça e gênero. De acordo com tal concepção, bastaria eliminar a desigualdade econômica para acabar com o preconceito. A explicação mais comum para a predominância de negros entre a população mais pobre do país está relacionada ao passado escravista, como a gente falou. Por volta ali de... No início do processo das capitaneias hereditárias em 1530, começam a chegar os primeiros negros escravizados no Brasil e o Brasil foi o país, a colônia na América, depois de se tornar o país, o maior número de pessoas escravizadas chegaram. A gente teve ali de mais ou menos em 1530 até 1888 o processo de escravidão. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Olha o legado que a gente tem. E a partir do momento em que se abole a escravidão, não se cria políticas de integração das ex-pessoas escravizadas na sociedade brasileira. Por quê? Por conta do preconceito. O Estado brasileiro, o governo brasileiro vai estimular a vinda de pessoas brancas, de italianos que estão fugindo ali do processo de unificação, dos conflitos, porque a ideia era embranquecer a sociedade com o passar do tempo. Lembra que eu falei das teorias racialistas? Depois, se vocês quiserem, vocês procurem um quadro chamado A Redenção de Khan, que mostra o pensamento racialista, o embranquecimento embranquecimento da população em três gerações, por exemplo. Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos seguir. Assim, entende-se que a escravidão foi a principal causa da desigualdade social entre os negros e brancos. Embora não tenha existido no Brasil um regime de segregação racial judicialmente legitimado, tal como o apartheid no sul da África, a distância social entre negros e brancos se manteve mesmo após a abolição da escravatura, em virtude da marginalização da população afrodescendente contra o sistema econômico vigente. Além disso, o Estado brasileiro não apresentou iniciativas para integrar a população afrodescendente à sociedade, tendo favorecido a política de embranquecimento da população nacional, estimulando para isso a migração europeia. Foi o que eu falei, o Estado, o cara, ele era uma pessoa escravizada num dia, na outra ele está liberto, mas não se tem aí uma política de integração a esse cara na sociedade brasileira. O ex-escravo não vai conseguir emprego, vai morar nas piores áreas, não vai ter acesso a saneamento, não vai ter acesso a educação, não vai ter um emprego que pague o suficiente para ele conseguir sustentar. Enquanto isso, o Estado brasileiro facilitava a entrada de europeus, de pessoas brancas, aqui no Brasil, para que se fosse clareando a população ao longo do tempo. Em tal cenário, percebemos a dificuldade de inserção dos afrodescendentes no mercado de trabalho em razão da concorrência com a força de trabalho imigrante que era contratada para as atividades agrícolas e industriais. Somada a fatores históricos, está ainda a falta de oportunidade motivada pelo preconceito e pela dismininação. Isso ocorre porque as relações étnico-raciais no Brasil estão imersas em um padrão racista, calcando um julgamento social com base nas características físicas dos indivíduos. Criam-se, por consequência, mecanismos de poder, prestígio e exclusão social que possibilitam acesso às oportunidades de mobilidade social para uma pequena parcela da população. As relações pessoais acrescentam-se ao racismo institucional que ocorrem nas relações entre indivíduos e instituições sociais, como órgãos estatais, empresas e portas privadas, meios de comunicação, escolas e etc. Uma das principais conquistas do movimento negro foi a legislação que criminaliza a prática do racismo e prevê a redução, a reclusão de que tenha cometido atos de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. No campo educacional, diversas reivindicações foram atendidas. São exemplos a revisão de conteúdos considerados preconceituosos nos livros didáticos, a reavaliação do papel do negro na história do Brasil e a aprovação em 2003 da lei que determinou a obrigatoriedade da inclusão no ensino de história e o culturato brasileiro nos currículos escolares. Além disso, há discussões acerca da politização afirmativa com a finalidade de reparar as desigualdades históricas acumuladas na população nilha. Dessa forma, pretende-se garantir a igualdade de oportunidades e a neutralização dos efeitos da discriminação racial. Beleza, gente? Tranquilo? Ficamos por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau e até a próxima.